Juca era um mulherengo cônvico. Sim, mano, sete maravilhosos. Até que um dia, um presente bateu a sua porta. Oi, não. Oi, Juca. É seu filho? Ei, mas é a sua filha. Você tem 50 reais aí? O quê? Preciso pra pagar o táxi. Quanto? Pega aí pra mim. Hoje eu volto, viu? É, hein? Essa aqui é a última caixa com buzinganga de mulher. Isso tá escrito aí, hein? Será que dá alguma pista onde essa mulher tá? Você é em Los Angeles? E eu me livre-guarde, eu não falo inglês. Você tá louca? Ô, Juca, então não tem jeito. Você vai ter que ficar com a menina. Papá. Parabéns! Ei, que linda. Eu posso te dar um bom emprego de dublê para viver aqui nos Estados Unidos com tu hija? Pai, ela tá perguntando o que você faz com o meu dublê. Tudo. Action! Eu queria tanto que minha mãe tivesse aqui. Ah, minha filha. Número dois, por favor. Emma. Sou eu. Brenda! Ok. É. A menina não pode ter medo da mãe. A Emma tem que conhecer a mãe. É, número três. Your name? George. Péssimo! Leandro Rassum, em Não se aceitam devoluções. What's her name, please? Ah, é Juca. All right, Mr. Junk. Não, Junk não. Juca. I'm sorry, I don't speak Romanian very well, okay? Eita, tá ruim pra nós, hein? Vou lá no negócio. E o senhor já vou pedir uma missa, que não dura. Breve nos cinemas. Hey, Lisa here. Oh, no, sorry. Hey, Vale here. Vale. Ghos are common in the making of all movies. And according to the Movie Mistakes website, the movies with the most ghos are Apocalypse Now, with 390. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban has 296. Another Harry Potter movie, The Chamber of Secrets, has 289. Superman IV, The Quest for Peace, has 276 and 67. Okay, so yes, let's get it right. Superman IV, The Quest for Peace, has 267. And The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, has 2,000. And The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, has 262. Now, if you love goofs and bloopers, click on the link in the description. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya.